Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o divórcio grisalho, que é uma tendência que está em alta aí entre casais lá nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também, tá? O que é esse divórcio grisalho? São aquelas pessoas que se divorciam depois de muitos anos de casado mesmo, né? Aqueles casamentos que duram 40, 50 anos, e aí a pessoa vai se divorciar. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o fenômeno que o pessoal está dizendo aqui, está descrevendo aqui pela BBC, do divórcio grisalho, né? A gente vê, é muito comum casais se formarem, viverem, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos, 7 anos. Dizem que tem a crise dos 4 anos, a crise dos 7 anos, né? Pois é, o meu foi na crise dos 7 anos que foi pro saco, mas enfim. E depois disso, geralmente o casal que fica mais de 10 anos junto, geralmente tende a ficar mais tempo e coisa e tal. E aí está surgindo esse fenômeno, né? Os casais que ficavam muito tempo costumavam ficar aí até o resto da vida, até a morte mesmo. Só que agora, não. O pessoal está começando a se divorciar depois de 40, 50 anos de casado. E o pessoal está falando aqui, esse negócio é uma questão cultural, realmente faz todo sentido, tá? Você vê como é que as coisas na nossa vida são determinadas por fatores econômicos. É sempre uma questão do incentivo em cada caso. Por que que os nossos avós ficavam casados até a morte e coisa e tal? Porque na época deles era visto como uma coisa muito importante realmente o casamento, né? Você tinha, quem era separado tinha um estigma muito grande, era visto como alguém ruim pela sociedade, que não conseguiu manter o casamento e coisa e tal. E isso acabou. Hoje em dia, o fato é que ninguém tem mais esse estigma. Você ser divorciado, ser separado, não quer dizer muita coisa no final das contas, né? No passado também se davam muita importância as bodas, né? Bodas de ouro, bodas de diamante, bodas de esmeralda e não sei o que é lá, de quem ficou. Eu não sei, eu não lembro os nomes, qual idade que é. Acho que é 40 anos, 50 anos, 60 anos casado e coisa e tal. Enfim, hoje em dia não se dá mais tanta importância. Não é que não tenha, né? Tem muita gente que comemora isso, mas não se dá mais tanta importância assim. E aí o que acaba acontecendo? Uma crise que muitos casais passam é justamente no momento que os filhos saem de casa. Porque a verdade é a seguinte, quando você se casa, tipicamente você tem filhos e aí muito da estrutura da família acaba sendo justamente o processo de criar as crianças, né? De criar os filhos e coisa e tal. E quando chega uma determinada idade, invariavelmente os filhos saem de casa. E é muito comum as pessoas sentirem isso, né? Sentirem falta da criança, sentirem falta até da atividade que você tinha de cuidar da criança e coisa e tal. E de fato, bebê dá saudade. Eu falo para os meus filhos que eu estou esperando os netos, porque eu estou com saudade de neném. Enfim, meus filhos são tudo grandes agora, né? Mais novinho, tem 21 anos. Enfim, no final das contas, isso acontece com muitos casais. E aí o que acontece? Esse casal ficou junto até aquele momento, os filhos saíram de casa, eles estão aposentados. Aposentadoria é uma outra coisa que faz diferença. Porque a verdade é a seguinte, o negócio de convivência, meu amigo, é mais difícil do que parece. Quando está a mulher em casa, o homem saindo para trabalhar todo dia, ficando o dia inteiro trabalhando e coisa e tal, tudo bem. Quando chega na aposentadoria, que o homem fica em casa o dia inteiro, é outra história. Essa coisa de você conviver 100% do tempo com outra pessoa é bastante complicado no final das contas. Então o que o pessoal está vendo é isso. É tipicamente na hora da aposentadoria, quando os filhos já saíram de casa, os pais se aposentam, e aí eles resolvem divorciar porque querem aproveitar o resto da vida, né? Aí tem outras vantagens também, né? Hoje em dia realmente você vive muito mais tempo e coisa e tal. Enfim, eu não vejo nada de errado nisso, é aquilo que eu falo para vocês, é uma questão de contrato, casamento é contrato. Desde que a separação esteja de acordo com o contrato lá, não tem problema nenhum, cada um sai para o seu lado, eu acho muito bacana isso daí e a pessoa aproveita para aproveitar os últimos anos de vida, né? Porque também tem essa vantagem, né? Há décadas atrás, você fazia 60 anos de idade, que era essa época em que os filhos saem de casa e coisa e tal, e rapidamente você morria, porque a expectativa de vida era ali, 60 e poucos anos mesmo, né? Hoje em dia não é mais, a expectativa de vida já subiu. Você tem pelo menos aí mais 15 anos, 20 anos depois dos 60, dá para aproveitar alguma coisa, dá para fazer alguma coisa com a vida. Então eu acho que é bem bacana isso daqui, acho positivo. Eles falam sobre algumas pessoas que fazem, que estão seguindo esse estilo de vida, né? E realmente faz sentido isso. É o que eu falo, é a questão toda da praxeologia do Mises, né? Tudo é determinado pelos incentivos que as pessoas têm no final das contas. No final o cara fala aqui sobre empoderamento das mulheres também e coisa e tal, mas é aquele negócio que eu falo com vocês, né? É a tendência do jornal de puxar para o feminismo e coisa e tal. O fato é que no final da vida a pessoa realmente está livre de qualquer amarra, por que não se separar, né? Se tem condição, não vejo problema nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.